Nessa segunda parte da nossa videoaula sobre aprendizagem, tecnologia e educação à distância, nós vamos falar um pouco sobre os estilos de aprendizagem e também sobre a forma como nós aprendemos, sobre a forma como reagimos diferentemente aos diversos estímulos. Vamos lá? Como eu disse, nessa segunda parte da nossa videoaula sobre aprendizagem, tecnologia e educação à distância, nós vamos tratar dos temas relacionados a estilos de aprendizagem e as formas como nós reagimos aos diversos estímulos. Então, há uma teoria da pirâmide da aprendizagem que diz que nós aprendemos mais quando nós temos estímulos ativos. De baixo para cima na imagem, então, ensinando, praticando, argumentando, estão nos níveis mais ativos de aprendizagem e que teria, supostamente, uma porcentagem maior de retenção do conhecimento, uma efetivação da aprendizagem. Os demais estímulos, com recursos audiovisuais, leituras e a própria escuta, as aulas expositivas, elas já entram num nível mais passivo de estímulo da aprendizagem. Ou seja, de acordo com essa teoria, o estímulo passivo, ele contribui menos para o desenvolvimento efetivo da aprendizagem. Mas, também, há outras teorias que falam sobre os estilos de aprendizagem. Nessa perspectiva, as pessoas, elas têm estilos próprios de aprender. Por conta disso, os estímulos podem ser diferentes para cada pessoa em virtude do seu estilo de aprendizagem. Não, necessariamente, a pirâmide de aprendizagem, então, se aplicaria a todas as pessoas. Nós também podemos pensar que existem diferentes estilos. Existem vários teóricos, várias categorizações para esses estilos de aprendizagem. Nós vamos usar um modelo, aqui no nosso exemplo, dessa aula, para categorizar e não ficar muito extensa. Utilizamos um modelo que divide em quatro categorias esses estilos. Nós teríamos um estilo ativo, onde a pessoa, ela improvisa, ela gosta de descobrir, ela não se preocupa, como o estilo reflexivo, em analisar, em ponderar antes. O reflexivo, ele já prefere ponderar, ele é mais receptivo e mais analítico. O estilo teórico de aprendizagem, ele é mais metódico, mais objetivo e mais estruturado. E o estilo pragmático, que é o experimentador, o prático, o mais realista. São aquelas pessoas que gostam de praticar, independente da teoria ter vindo antes ou depois. Ele não segue aquele padrão que nós vimos na teoria do domínio cognitivo, por exemplo. Esses são quatro estilos. Como eu falei, a teoria tem vários outros. E não necessariamente o indivíduo, ele se encaixa em apenas um. Ele pode transitar por esses diversos estilos. E tem algum ou alguns onde ele se encaixa um pouco mais. Seguindo nessa perspectiva dos estilos de aprendizagem e do estilo que foi apresentado anteriormente, nós temos uma pesquisadora brasileira que pesquisou os estilos de uso do espaço virtual. Então, essa vem a ser uma teoria bastante importante para nós que trabalhamos na modalidade à distância para a gente poder adequar os estilos de aprendizagem e os estilos de uso do espaço virtual. Já que a aprendizagem do nosso estudante ocorre por meio do espaço virtual. Então, ela identificou quatro estilos de uso, sendo o estilo participativo, aquele estilo que gosta de participação no ambiente virtual. Então, por exemplo, participar de um fórum de discussão, participar de uma wiki, aquele aluno que sempre está lá postando alguma coisa. Esse é um estilo participativo. O estilo de uso de busca e pesquisa é aquele que gosta de explorar o material, procurar conteúdos, sai do ambiente virtual e vai para a web pesquisar mais sobre aquele assunto. Muita gente hoje utiliza o espaço virtual como pesquisa, como fonte de pesquisa. E um outro estilo seria o de estruturação e planejamento. Aquele, então, onde o sujeito gosta de utilizar o espaço virtual para planejar suas atividades, para estruturar. Hoje nós temos pessoas que usam, por exemplo, agendas digitais, organizam suas atividades em documentos digitais. uma série de usos para estruturação e planejamento com utilização do espaço virtual. E o estilo de ação concreta e produção, ou seja, aquelas pessoas que gostam de produzir. Produzir conteúdo, utilizar, por exemplo, serviços digitais por meio do espaço virtual. Ou seja, nós temos uma diversidade de uso desses espaços e nós temos que saber explorar esses espaços para que o nosso aluno seja contemplado nos seus diversos estilos, tanto de aprendizagem quanto de uso desse espaço virtual. Então, após o estudo acerca dos diversos estilos e da forma como nós reagimos aos diferentes estímulos, agora nós vamos refletir, fazer algumas considerações sobre o que é importante para nós educadores na era digital e lidando com a educação à distância. Então, nós temos que avaliar as diversas formas, as diversas formas de aprendizagem dos nossos estudantes, os diversos estilos, a forma como eles reagem às diversas mídias e nos preocuparmos em atendê-los nos seus diversos estilos. Nós temos que ter um olhar crítico sobre as metodologias e também conseguir partir para uma releitura das teorias. Ou seja, se eu me deparo com uma metodologia como a gamificação, eu não posso ter um olhar preconceituoso num primeiro momento e tentar encaixar a gamificação no behaviorismo, por exemplo, no estímulo-resposta, na recompensa, porque eu posso, em uma metodologia que trabalha a gamificação, eu posso, dentro daquela dinâmica, ter diversas tarefas para os estudantes que vão envolver pressupostos de tantas outras teorias, inclusive com atividades colaborativas, por exemplo. Então, não podemos ter esse olhar preconceituoso e de tentar encaixar cada metodologia em apenas uma teoria. Por exemplo, a metodologia de projetos, ela é uma metodologia que pode tanto estar baseada no cognitivismo quanto no construcionismo, dependendo da forma como o professor elabora a atividade e os passos que os alunos vão precisar percorrer naquela atividade. Esses são só alguns poucos exemplos do quanto a gente precisa refletir e ter um olhar crítico, principalmente para o espaço virtual. Então, agora, vamos praticar? Pense em que atividade você gostaria de fazer após essa videoaula. Talvez você gostaria de fazer um questionário no ambiente virtual para testar alguns conhecimentos. Talvez gostaria de fazer um mapa mental sobre todas essas teorias. Ou talvez você gostaria também de gravar um vídeo. Enfim, nós somos diferentes, aprendemos de formas diferentes e nós precisamos considerar isso com os nossos alunos no espaço virtual. Até a próxima!